Fala, tudo bem com todos vocês? Espero que estejam, aqui tá falando é o Michael Sou um criador de conteúdo aqui com a plataforma do YouTube Falo sobre o WhatsApp modificado e entre outras coisas Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre mais um mic pra vocês aí Inédito aqui no canal, um mod aí da Barbie, beleza? Pra vocês aí que gostam Link pra download vocês vão estar encontrando aqui na descrição E terá só a cópia primária, a cópia secundária de um problema aqui Aí eu não vou estar disponibilizando o link, beleza? Então só vou estar disponibilizando aí o da cópia primária Espero que todos vocês gostem, né? Mod e montado por Simone, ícone feito por ela Então tudo feito por ela e os créditos vão totalmente pra ela, beleza? Bom pessoal, se vocês tiver interesse em você estar obtendo o seu próprio remode Ao gosto de vocês, com a personagem que vocês queiram É só vocês estarem entrando em contato, beleza? E finalizei a base do aéreo A base do aéreo está disponível pra quem tiver interesse E em breve estarei trazendo o molde aqui, né? Do aéreo aí pra vocês, tá? Com os ícones coloridos e femininos, tá? Então se alguém também tiver interesse em ir na base, é só estar entrando em contato Bom, é... Esse molde tá muito bonito, tá? Bem fofinho mesmo E super top E eu queria aqui pessoal, antes de eu estar começando o vídeo Tá pedindo aí o like de vocês Tá pedindo pra vocês compartilharem Tá pedindo pra vocês estarem assistindo o vídeo até o final Porque senão eu vou ter que ser obrigado a estar colocando senha nos mods, tá? Coisa que eu não quero estar fazendo isso Porque... É... Vocês... Eu necessito que vocês assistam o vídeo, pessoal Eu necessito que vocês assistam o vídeo Eu necessito que vocês deixem o like Entendeu? Pra você estar ajudando o canal Se vocês... Exemplo É... Eu posto um... Um mode Pra vocês verem Não liguem não Que aqui tem uma escola Lá de casa É... Eu posto um... Um mode Aí vocês... Vai diretamente pro download Faz o download no mod e tal Não vê nada que acontece O que mudou O que não mudou Se eu mexer em alguma coisa Se eu não mexer Entendeu? Então o certo é vocês assistirem o vídeo Entendeu? Que aí vocês ajudam o canal Né? De alguma forma E vocês vão estar cada dia mais Ajudando a eu estar trazendo mods Diferentes pra vocês Porque... É... Pelo que eu vejo Tem muita poucas pessoas Tem muita pouca hora de exibição A cada um vídeo Que eu posto Pra quantidade De visualização que tem Então o pessoal Chega Entra no vídeo Já vai lá Já faz o download E pronto Entendeu? E não assiste o vídeo Não ajuda A maioria nem dá o like A realidade é essa A maioria nem dá o like Entendeu? Só faz o Ziflui E não ajuda A realidade é essa Então a maioria Né? Das pessoas que visitam aqui o canal Não dá o like Não deixa o like Não comenta Não assiste o vídeo Não ajuda Entendeu? Então tem que ajudar de alguma forma Se vocês não ajudar Fica difícil de manter o canal aqui Entendeu? Então porque assim Os mods femininos que a gente traz aqui pra vocês Já é um negócio Que é mais complicado De tá trazendo pra vocês Porque A gente tem que montar o mod Né? Primeiro A gente tem que fazer o Zico Né? Tem que ter o Zico A gente tem que montar o mod Né? A gente tem que fazer o tema A gente tem que Gerar o link desse mod Né? A gente tem Até os posts no site Que a gente faz É mais complicado De que os outros mods normal Entendeu? Então tudo isso gera Um certo trabalho pra gente Entendeu? Uma certa dificuldade Em a gente tá trazendo Eu tô tentando trazer vídeo aqui diariamente Mas não tô conseguindo trazer Devido a isso Entendeu? Então tem esse certo trabalho De os outros mods Vamos supor De um Fold normal De um Aero normal De um NS normal De um Delta normal Então Requezi Né? Esse certo trabalho Pessoal Então vocês tem que ajudar Se vocês não ajudar Vai cada vez mais Fica mais difícil Eu cada vez vou mais me afastar Desmodificado E a realidade vai ser essa E fim Vai acabar acabando Porque Adquire muito trabalho E vocês não ajudam A maioria Não ajuda Véi Não custa nada Vocês deixarem um like Pra ajudar o canal Não custa nada Vocês assistirem o vídeo Até o final Todo dia Eu venho pedindo aqui a vocês Entendeu? Todo dia Eu venho pedindo a vocês E Eu falo aqui Aí melhora um vídeo um dia Quando é No outro que eu posto O vídeo já cai Né? Em questão de visualização Já cai em questão de like Já cai em questão de horas assistida Que a cada vídeo Eu acompanho tudo A estatística A estatística De todos os vídeos Que eu posto aqui no canal Então acompanha O Toninho Do que acontece Entendeu? As receitas Que gera Entendeu? Então tudo aqui Tudo Aqui eu acompanho Entendeu? Então se vocês Eu posto o vídeo aqui Vocês vai diretamente Para o download Esse download Que vocês foram fazer Vocês veem aqui no canal Vocês não ajudou De nenhuma forma Por que não ajudou De nenhuma forma? Porque vocês foram diretamente Para o download A visualização Que vocês veem Não gerou receita Não gerou hora de exibição Não deixou um like Entendeu? Então ficou difícil Entendeu? Então fica difícil Fica difícil Porque que nem eu estou falando Tem que ter Um certo trabalho Para a gente estar trazendo Esses mods aqui Não é tão simples assim Não é tão fácil Estar trazendo para vocês Entendeu? Tenho uma certa dificuldade Um fode Atualizou O link lá Está pronto Eu só vou pegar o link Lá pronto Lá Colocar num post Que já tem no site Já Só vou atualizar os links Já vai estar lá o post Pronto Só vou atualizar os links E vou trazer aqui No canal para vocês Saiu um delta Eu vou só atualizar Os links No post Porque já tenho A postagem Que foi feita Do delta Da versão anterior E o maio Aqui não O maio A cada um A cada um Mode que a gente posta A gente tem que ir lá no site E criar um novo post A cada um Que a gente posta A gente tem que ir lá no site E criar um novo post A cada um Que a gente posta A gente tem que ir no mediafire E gerar um novo link Entendeu? Então tudo aqui Tem um certo maior trabalho Dos outros modos Então só nisso aí Vocês deveriam pensar E falar Não Realmente Ele está sendo Está falando a verdade Então a gente tem que Se esforçar E ajudar mais O canal E a maioria Só quer Os influir E não quer ajudar Então fica difícil Tá? Bom Sem mais Da longa Bora para o vídeo Pessoal Lembrando que eu não esqueci Do sorteio de vocês Se Deus quiser Agora no final do mês Vou estar dando um clique No mod Deixa eu fechar ele aqui Vou estar dando um clique Aqui no mod Vou estar abrindo ele Quando vocês Baixar E instalar E aplicar o tema Ele vai ficar aí Nesse formato Para vocês Tá? Bem bonitinho Como eu falei para vocês É da Barbie Tá? Vindo aqui nos três pontos My mods Configuração aí Tudo bem personalizado Para vocês Voltando aqui novamente Configurações Aqui embaixo Ajuda E dados do app Como vocês podem ver Você vai estar no My Na versão 9.42 Na 2.22.17.76 Nome do pacote primário Tá? Crédito totalmente O desenvolvedor do Fold Pessoal Crédito totalmente Para ele O mito Que sempre traz aí As bases Para a gente Estar editando por cima Né? Sempre disponibilizando A base dele Para ter os Nossos remodes E é isso aí Tá? Então Sempre trazendo A atualização em dia Um whatsapp 100% de confiança Tá? Não rouba As suas informações Não rouba Seus dados Não troca o servidor Do whatsapp Permanece o servidor Oficial do whatsapp Que nem vocês veem Em alguns vídeos aí Tem gente que fala Que É O whatsapp modificado Troca O servidor Não troca O servidor Permanece o mesmo Tá? Não desvia nada Então É isso aí Até Tinha um whatsapp Aí Que fazia isso Que era o O whatsapp Que tinha anúncio Um toalho De um whatsapp GB Que tinha anúncio Tá? Ele Realmente Eu não Tenho O 100% Do conhecimento Sei que Mudava muita coisa No loja E Meio que É estranho Mas o Fold pessoal É um whatsapp 100% seguro Tá? O mesmo risco Que vocês correm E tá usando O oficial Em ser hackeado Vocês vão estar Correndo aqui No modificado É a mesma Segurança Permanece a mesma Não muda Tá? A única coisa Que ele faz É acrescentar Coisas Para a gente Beleza? O whatsapp Continua seguro Não rouba os dados De vocês Funciona normal Bom Como vocês podem ver Aqui na parte Das configurações Também Tudo personalizado Para vocês Vindo aqui Na opção Da Em uma conversa Tudo bem Personalizado Para vocês Vindo aqui Tudo bem Personalizado Zinho Mesmo De verdade Para vocês Cada dia Que passa A gente Tenta melhorar Por mais E mais Viu? Para vocês Estilo dos anex Zemoji Com lacinho Vou me certificar Se tem fonte Aqui Tem umas fontes Enhacoloridas Aí Para vocês Ícones Da Launch Não tem Muito Ícone De notificação Também Tem só Os padrão Mesmo Do mode Boias De tiques Cheiro De tiques Vai ter Diversos Aí Para vocês E Boias Também Vai ter Diversas Aí Onde Vocês Podem Estar Utilizando A que Vocês Queiram Tá E é Isso Aí Pessoal Muito Obrigado Para quem Ficou Comigo Até o Final Do Vídeo Espero Para vocês Entendem O que Falei E é Isso Aí Eu Não Vou Deixar De Falar Sempre Tá Tentando Buscar O melhor Para o Canal Tá E Sempre Tentando Deixar O Mais Vídeo Tá Coisa Que Tá Ficando Cada Vez Mais Difícil Mas Eu Não irei Desistir De De jeito Nenhum E É Isso Tchau Tchau E Até Próximo